Mostrar o som que é nosso, feito aqui ou que ressoa aqui. Quer ver clipes e audiovisuais de artistas independentes de Santa Maria e região? Então se liga aqui no autoral da TV Campos, no canal 15 da NET ou pelo site ufsm.br barra tvcampos. Sábado às 5 da tarde ou domingo às 9 da noite.